Hoje tem Latino na Arena da Folia, montada bem no centro da capital, ao lado da Praça Fernando Machado. O agito começa às oito da noite. Amanhã quem se apresenta no local é MC Sapão e a festa começa mais cedo, às duas horas. Domingo é dia de Valesca Popozuda colocar todo mundo para dançar na Arena Folia, em Florianópolis. O show começa às oito da noite. Balneário Camboriú recebe hoje o MC Guimê. O show acontece na Shed Western Bar, às onze horas da noite. Do funk para o sertanejo, Bruninho e Davi são atração desta noite na UDES, em Balneário Camboriú. A casa abre às onze da noite. No P12, na capital, domingo também tem festa tecno. O DJ Tchesto é atração da casa. O P12 abre às dez horas da manhã. Luan Santana é quem coloca todo mundo para dançar coladinho na Fildes. O show é no domingo, às dez da noite. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um entredor, um filme bom, um frio de agosto. Para quem curte pular o carnaval a caráter, domingo tem baile de máscaras na Alameda Casa Rosa, na capital. O evento começa às dez da noite. Para a criançada, tem festa de teatro nesta sexta, sábado e domingo. O musical A Bela e a Fera está em cartaz no Teatro Municipal Bruno Nites, em Balneário Camboriú. Hoje e amanhã, o horário é às oito e meia da noite. No domingo, bem mais cedo, às quatro da tarde. Na rede Sesc de teatro, tem o espetáculo Psicose, quatro e quarenta e oito. Hoje a peça passa por Lages, às oito e meia da noite. E amanhã, Chapecó, às oito da noite. As exibições são de graça. E nas telonas, uma das estreias mais esperadas deste início de ano. Já está em cartaz em Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau, Joinville, Tubarão, Chapecó e Videira. O romance adulto que conta a história de uma estudante que se envolve com um sádigo magnata. Eu não consigo ser tudo o que lhe precisa. E se eu fosse? O que vai acontecer?